Saiba, Serena, eu posso ir bem mais longe do que você imagina. Estou disposta a tudo. O que tem no olhar, Cristina? Não gosto do que vejo no fundo dos seus olhos. Você não tem que gostar. O que pretende fazer com o Rafael? O que está insinuando sua selvagem? Não gosto do que vejo nos seus olhos. Você não tem que gostar ou não, ainda estou casada com o Rafael. Por que não deixa a gente seguir as nossas vidas e segue a sua? Agora eu não tenho que responder as suas perguntas, Serena. Serena anda muito preocupada com o que pode acontecer com o Rafael. Desde que a Luna apareceu para ela, falando que o Rafael corre riscos, a amiga do Hélio tem sentido uma dor forte no peito. E ela chegou à conclusão de que quando ela sente essa dor, é sinal que algo de ruim está para acontecer. A Serena não sabe, mas a Débora está com a ideia de acabar com a vida do Rafael, igual ela fez com o Guto. Porém, a Cristina está relutando, e não quer chegar tão longe, pois ela é obcecada pelo Rafael e não quer que ele morra. A Serpente de Coque quer se vingar do produtor de rosas e não matá-lo. Serena toma a decisão de ir procurar a Cristina, já que ela não está tranquila com a presença da sua rival na casa do seu amado. Cristina acha um abuso da Serena, ter procurado ela, e fazendo exigências. A reencarnada da Luna quer que a Tininha Loirão Fatal vá embora da casa do pai do Felipe, e que siga a vida dela longe do Rafael. Cristina tem uma forte obsessão pelo produtor de rosas, e ela não vai sair da casa, mesmo tendo sido desmascarada. Afinal, o Rafael casou com ela e ela tem direitos. Vai embora daqui, ou o quê? Você teria coragem de me atacar? Tem? Sei que é forte, Serena. Foi criada na mata, mas eu não tenho medo. Cristina, um novo ano se aproxima. É hora de pensar nos caminhos que você tomou. Você é jovem, bonita. Imagina quanta vida teria pela frente. De que adianta a Serena ter a vida toda pela frente? Se eu não posso ter o que eu mais quero. Cristina nunca suportou a Serena, justamente por ela ter chegado em Roseiral, e ter tirado todas as suas chances de ficar com o Rafael. Mas, a verdade é que ela nunca teve chances nenhuma. O ex-marido da Luna passou 20 anos sofrendo pela morte dela, e a Tininha iludida conviveu todos esses anos com o Rafael, e nunca conseguiu fazer com que ele se interessasse por ela. E ela não consegue admitir isso, e consequentemente coloca a culpa nas mulheres que o Rafael se apaixonou, foi assim com a Luna, e agora é com a Serena. Ela já deixou claro que não vai facilitar a vida do Rafael, principalmente a reconciliação dele com a Serena. Afinal, com ela desmascarada, o produtor de rosas vai querer viver junto da Serena, e isso seria o fim para Cristina. Com toda essa situação, as coisas tendem a piorar para o lado do Rafael, pois é certo que a surucucu oxigenada não vai deixar o Rafael livre. E mesmo que a Serena tenha ido pedir que a Cristina saia da casa, e ter aconselhado ela, tudo isso foi em vão. Rafael fez uma péssima escolha quando decidiu se casar com a Tininha perturbada, e agora ele está arcando com as consequências de sua decisão. Se a Serena achou que iria fazer com que a Cristina saísse da casa do Rafael, só porque ela está pedindo, é ser muito ingênua. Quando a pessoa está obcecada, não há nada que a outra pessoa fale, que vá fazer ela mudar de ideia. Ou seja, na cabeça da Cristina, o lugar dela é ao lado do Rafael e na casa dele. Essa é a vida que ela fala que é dela por direito. Finalizo o vídeo por aqui. Agradeço a todos por estarem acompanhando o canal. Aceito sugestões de vídeos, é só deixarem aí nos comentários. E entendam que a narração é necessária para que o vídeo não seja bloqueado. Muitas emoções ainda estão por vir, e muitas loucuras, a Cristina vai fazer, fiquem ligados. Um forte abraço. Fui.